O brabo é ele, Benji É o DJ Gu, caralho É o DJ Gu, porra É o DJ Gu, porra Como que vamo, DJ Gu? O melhor da sua na sua Meia-noite é lá pro tour Pensa que é bão, bão, bão Várias horas de pau dentro Até de manhã Sabe o que meu pique é dançado, cabuloso Muito brabo, menos tralha, cabucada, sem dó Toma, 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 toma Porradão do popó Toma, 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 toma Porradão do popó Sabe o que meu pique é dançado, cabuloso Muito brabo, menos tralha, cabucada, sem dó Toma, toma, toma Porradão do popó Toma, toma, toma Porradão do popó Oi, ela tá na intenção Na intenção de fuder Então receba a novinha Até o dia amanhecer Se você não esplanar Prometo te como mais Vai, toma na parte da frente Receba na parte de trás Vai, toma na parte da frente Receba na parte de trás Vai, toma na parte da frente Receba na parte de trás Se você não esplanar Prometo te como mais Vai, toma na parte da frente Receba na parte de trás Meia noite ela brotou Pensa que é bam, bam, bam Várias horas de pau dentro Até de manhã Sabe o que meu pique é dançado, cabuloso Muito brabo, menos tralha, cabucada, sem dó Toma, 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 toma Porradão do popó Toma, 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 toma Porradão do popó Sabe que meu pique é dançado, cabuloso Muito brabo, menos tralha, cabucada, sem dó Toma, 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 toma Porradão do popó Toma, 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 toma Porradão do popó Oi, ela tá na intenção Na intenção de fuder Então receba a novinha Até o dia amanhecer Se você não esplanar Prometo te como mais Vai, toma na parte da frente Receba na parte de trás Vai, toma na parte da frente Receba na parte de trás Vai, toma na parte da frente Receba na parte de trás Se você não esplanar Prometo te como mais Vai, toma na parte da frente Receba na parte de trás O bravo, ele pensa, é o meu DJ Gu, caralho DJ Gu, porra, DJ Gu, porra Vamo que vamo DJ Gu, o melhor da Zona Sul